A Maiscar Veículos sempre tem muito mais pra você. Por exemplo, hoje nós vamos falar só de carro zero. E tem carro aqui também, queridinho do Big Brother, não é isso, Genésio? É isso mesmo, Renatinha. Hoje é só carro zero, um festival aqui na Maiscar, com o IPI reduzido ou não, o importante é que a gente te entrega o seu veículo. Vem aqui na Maiscar buscar o seu. E vamos começar direto no queridinho do BBB, como a Renatinha bem disse. Fiat Pulse. Fiat Pulse 1.3 Drive, câmbio CVT, carro muito bacana, ótima altura do solo. Quer novidade? Projeto novo é só aqui na Maiscar. E aqui você encontra, encontra também essa linda Duster. Duster 2023, pra você que tá comprando agora, mas já quer pro ano que vem, tem aqui na Maiscar. Essa 1.6, motor muito tempo no mercado, confiável demais, não vai te dar trabalho nenhum. E aqui na Maiscar você pode buscar na hora. E é só botar a câmera do seu celular pra você saber o valor, fazer um ótimo negócio. E pra finalizar, você que está procurando um utilitário zero e a pronta entrega, só aqui na Maiscar você encontra, não é isso? Encontra a campeã do mercado, campeã também de espaço na caçamba. Essa é a nossa estrada na versão Endurance, a gente tá te esperando com o IPVA pago. Aqui na Maiscar, sempre o IPVA pago, pode chamar a gente, a gente resolve pra você, faça sua cotação, não perca tempo. E nós também compramos o seu seminovo com a melhor avaliação do mercado, não é, Renatinha? É só trazer aqui, viu gente? Viu como é incrível? Venha viver o seu sonho do carro novo aqui na Maiscar Veículos. Porque Maiscar é a sua solução.